Olá gente voltei para fazer mais um vídeo ensinando mais um bordado em vagonite com fita de cetim 00 ó esse bordado ok olha só aqui ó eu fiz numa faixinha tem 6 motivos tá ó ó como que fica ó tem que depois virar aqui ó pela vez e passar então tá aqui ó mostra mais uma vez tá a gente vai fazer esse bordadinho aqui ele é simplesinho também ele não é difícil eu vou fazer gente só 3 motivos tá ó tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 aí eu vou fazer 3 quando eu começar a fazer aqui aí eu vou fazer só até 3 motivos mas aí se vocês querem continuar querem não tem que continuar claro né vai fazer uma barrinha por exemplo aqui cabe uma toalhinha de lavado aí vocês vão continuar eu vou parar nos 3 motivos aí vocês vão continuar o tamanho que vocês querem na primeira carreira aí depois vai concluir o bordado tá bom então vamos lá vamos começar gente assiste até o final tá eu sei que é demorado mas se não demorar não tem como ensinar eu não consigo ensinar rápido então vamos lá primeiro aqui ó tem só um pedacinho aqui ó tem só um pedacinho pra eu fazer os 3 motivos espero que esse pedacinho aqui dê pra fazer eu vou dobrar aqui ao meio tá eu não vou passar o tamanho do comprimento eu só vou dar altura a altura é 14 centímetros tá 14 centímetros só que eu coloco 16 centímetros quando eu terminar o bordado aí eu vou calcular até dar os 14 centímetros tá eu vou tirar um centímetro de um lado e um centímetro do outro porque é desfia ou às vezes a gente tem que refilar mesmo se coloca a conta aí não tem como refilar tá bom então aqui eu coloquei 16 centímetros e quando terminar eu deixei ela com 14 centímetros como está aqui ó pode ver aqui ó vou colocar aqui pra vocês verem ó tá sobrando aqui ó tá porque é o que eu deixei de sobra aqui tá no tamanho certo 14 centímetros de altura essa aqui tem 14 centímetros de altura por 37 de comprimento também eu coloco maior porque geralmente é 35 né mas eu coloco 37 porque pra ter espaço aqui pra dobrar tá quando vai colocar na toalhinha tá bom então vamos lá primeiro a gente vai fazer a folha eu vou fazer essas mesmas cores porém eu só vou trocar de posição tá ó aqui deixa eu ver se é essa aqui acho que é essa ó gente no final no final eu vou dar metragem da fita da metragem da fita pra vocês fazerem esse tamanho aqui com 6 motivos tá no final eu dou a metragem certinha tá certinha assim sobrando um pouco que eu gosto que sobra né então vamos lá aqui eu não vou dar metragem não tá vou dar metragem no final pra fazer a faixinha de lavar ó dobrei ao meio tá aí agora aqui ó eu vou pegar a agulha coloco aqui ó aqui tem a auréola do tecido ó gente quando vocês forem fazer faixinha faz no comprimento ó aqui a auréola do comprimento ó vou até tirar essa auréola aqui eu deixei pra mostrar pra vocês que eu faço no comprimento do tecido tá eu vou tirar eu vou tirar a auréola ó se fizer de travessado vai dar diferença eu tenho ali uma amostra pequenininha e depois eu vou mostrar que eu fiz travessado bom se eu me lembrar eu mostro se eu não mostrar é porque eu não me lembrei aí vocês me desculpem ó aí dobrei aqui ao meio vou pegar aqui quatro pontos ó quatro 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 pontos gente eu vou prender esse tecido aqui porque não dá pra trabalhar com ele sem prender ó aqui esse pedacinho aqui também eu já dei a metragem né da altura né 16 centímetros peguei quatro pontos agora aqui ó eu vou contar aqui ó um um dois três no terceiro vou pegar só a metade quando eu falar ponto gente é isso aqui ó tá quando eu falar metade é aqui ó metade do ponto tá bom que são dois fiozinho são dois fiozinho ó puxou aí eu vou contar aqui ó um dois três aqui ó no quarto ó aqui no reto aqui ó ó aí aqui conta um no dois só pega a metade ó ó faz bem bonitinho ó faz bem bonitinho bem caprichado tá gente aqui ó um dois no terceiro vou fazer primeiro as folhas tá ó ó agora aqui aqui tem um ponto ó ok vou pegar só a metade ó fazer devagar fazer devagar agora aqui ó pula esse ponto pega o próximo aqui ó sempre os pontos que está na horizontal sempre aqueles que estão assim ó em pézinho tal aliás eu nem vou explicar sobre isso não que vai fazer confusão né vamos continuar como como está só prestar atenção aqui aonde eu vou pegar o ponto ó aqui do ladinho ó um pontinho solitário ó vai vir aqui ó ficou meio a metade do ponto vai pegar tá 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 ó ó opa não pode ficar assim ó vai vir aqui ó conta um no segundo pega o ponto inteiro tá e vamos voltar aqui ó e vamos voltar aqui ó descer aqui ó vir aqui pegar a metade que ficou no pezinho da folha ó fechou a folha aqui agora aqui ó vem um dois ó e três tá pula um dois no terceiro pega aqui ó ó aí depois pega um ponto e mais no outro três pontos ó um dois três olha que linda essa folha gente ó vamos fazer outra aqui ó ó é a mesma coisa um dois um dois no terceiro um dois no terceiro só a metade ó ok bem devagarinho gente ó um aqui ó um dois três aqui ó no reto aqui ó quatro ó tá um dois três quatro no quarto põe a agulha e puxa a agulha e puxa a fita agora vai vir aqui ó ó ó vamos contar aqui ó um um tá vendo ó um dois aqui no dois pega só a metade ok ok agora vamos subir aqui ó um dois e três pega o ponto vamos descer aqui ó nesse ponto aqui pega só a metade aqui a gente vai fazer a pétala pétala ó aí vai pular aqui ó pulei esse ponto vem aqui e pega o próximo ó vai vir aqui ó pega a metade do ponto que ficou pra fechar a pétala ó tá vendo ficou feinha uma por cima da outra não pode tem que fazer isso ó pega a ponta da agulha pega a ponta da agulha e arruma pra ficar bonitinha vai vir aqui do ladinho pega esse ponto solitário ó coisa feia ó vai vir aqui ó pega a metade do ponto que ficou vamos vir aqui ó vamos vir aqui ó um no segundo pega o ponto vamos descer aqui ó vamos vir aqui no pezinho da folha pega a metade que ficou agora vamos aqui ó terminar a folhinha conta aqui ó um dois tá vendo e três aí aqui pega mais dois pontos ó um dois é o espaço de uma folha para a outra isso aqui eu gosto de deixar esse espaço que esse espaço ele é melhor pra trabalhar do que o espaço maior ó se vocês quiserem deixar maior deixa mas aí tem que mudar tudo tá agora vamos aqui fazer outra folha ó um dois três pega só a metade ok ó um dois três três no quarto pega o ponto inteiro aí vai descer aqui ó vai contar aqui ó um dois nesses dois pega só a metade vamos subir contando um dois aqui ó três pega o ponto inteiro ó ó não ficou bonitinho tá vendo tem que arrumar isso agora vai vir aqui ó próximo ponto aqui pega só a metade ó só a metade agora vai vir subir aqui ó pulando esse ponto pegando esse ó fazer a pétala tá ó ó vai vir aqui descer ó pegar a metade do ponto que ficou eu gosto muito bem de arrumar aqui sabe que fica pra ficar bem bonitinho aqui vai vir aqui do ladinho ó pega o ponto solitário ó vai vir aqui ó na metade ok vai fechando a folha ó aí não agora vai vir aqui ó fechou aqui vai vir aqui ó um e dois ó opa pera lá aqui é pronto ó conta um dois aí pega mais agora eu não vou fazer mais porque eu vou fazer só três motivos então eu vou sair fora pegando quatro pontos tá ó que eu cortei que eu cortei bem maior aqui peguei um pedaço de tecido aqui maior tá não quer dizer que eu peguei certo não tá bom opa errei aqui gente desculpa ó ó pulou um dois pegou o ponto ó ficou ficou faltando fechar aqui ó pezinho da folha tá ó vai vir aqui pega a metade que ficou ó aí vai subir aqui ó contando um dois três ó três ó é no terceiro que pega ó quatro pontos tá ok sai fora ok gente ó fizemos aqui agora vamos fazer a segunda etapa deixa eu ver o que que eu vou fazer a segunda etapa eu vou pegar aqui é que eu já deixei cortada tá gente ó deixa eu ver já deixei cortada eu não vou dar metragem agora não hein vou dar depois tá bom ó aqui ó vou fazer aqui tá ó vou pegar aqui ó um ó um dois três ó três eu gosto de colocar o finito agora aqui ó vou subir aqui ó pegando fazendo voltinha ó eu vou subir aqui na diagonal assim ó gente ó tá vendo ó aí eu vou pegando aqui ó um ponto ó ó um ponto fazendo voltinha uma voltinha duas voltinhas pera lá duas voltinhas aqui ó ó uma duas três e quatro quatro voltinhas ó agora vamos descer aqui ó tá fazendo voltinha também tá bom ó pegando sempre um ponto ó ó dois ó ó gente três ó opa ó três e quatro quatro que tem quatro voltinhas na quinta voltinha a gente vai fazer aqui ó porém pegando só a metade do ponto ó ó tá agora aqui a gente vai subir a pular esse ponto aqui ó pega o próximo aqui ó tá pega ele inteiro ó pra fazer uma pétala ó aí vamos voltar aqui ó pegar a metade que ficou tá ó ok aqui ó vamos subir aqui ó vamos subir aqui ó na lateral aqui ó pegando um ponto ó vamos subir aqui ó fazendo também voltinha tá ó uma duas dois três quatro opa quatro quatro e cinco ó tá agora vamos voltar aqui novamente ó fazendo cinco voltinha uma duas três quatro na quinta voltinha vamos pegar aqui ó só no meio da fita tem três pontos ó um dois três esse aqui né a gente vai pegar só a metade aqui agora pula vamos subir aqui ó pra cima ó pula esse ponto aqui pega o próximo aqui que está sobre esse ó tá acima desse ó aí volta aqui pega a outra metade vai bem bonitinho aqui ó vai do ladinho aqui vamos subir aqui novamente ó fazendo voltinha ó uma voltinha duas voltinha duas voltinhas duas voltinhas três voltinhas três voltinhas ó quatro voltinhas e cinco cinco voltinhas agora a gente vai vir aqui ó Descendo, fazendo quatro voltinhas Começamos aqui com quatro e a gente vai terminar com quatro Não importa o tamanho da faixa Da faixinha que vocês vão fazer Começou com a quantidade, termina com a mesma quantidade Três e quatro Agora, como eu não vou fazer mais Aqui eu vou pegar um, dois, três, três pontos Aqui, gente, é porque tá sobrando tecido, tá? Depois eu corto, ó Três pontos Vamos para a terceira voltinha Terceira carreira Vamos Aqui Aqui Pega aqui e aqui, ó Pega os três pontos Ok? Pronto Três pontos Agora que vamos subir Voltinha, tá? A gente vai fazer aqui, ó Voltinha também Ó, uma Duas Três Ó Três voltinhas Agora aqui, ó Na quarta voltinha Já pegar aqui pra fazer a quarta E mais um pontinho na frente, ó Tá? Tem como pra fazer a quarta ou faz primeiro a quarta e pega depois o ponto Mas aí, ó Já faz de uma vez, ó Um, dois, três Quatro E já pega um ponto na frente Ó Agora vamos descer aqui, ó Agora vamos descer aqui, ó Fazendo voltinha também, tá? Ó, uma Duas Capricha, gente Capricha O bordado de fita é muito bonito Aliás, ele não é bonito É chique Só que tem que ser bem caprichado Fazer bordar com amor Colocar o amor junto Ó Aqui, ó Agora aqui, passei por baixo Aí eu não falei, né, gente? Eu vou voltar pra eu falar Ó Aí eu fiz aqui Uma voltinha Duas, três Na quarta voltinha aqui Eu vou passar aqui por baixo da pétala, tá? Por baixo Ó Ok? Agora eu vou subir aqui, ó Fazendo voltinha novamente, ó Uma voltinha Duas voltinhas Três Ó Na terceira Na quarta voltinha Já faz tudo junto, tá? Um, dois, três, ó Quarta voltinha Aí pega mais um ponto Aí ficou dois pontos, ó Um, dois Vamos descer aqui novamente, ó Um ponto Aqui, ó Assim Aqui Três No quarto Passa por baixo da pétala Ó E vamos subir aqui novamente Tá? Ó Aqui Aqui, ó Na quarta Voltinha Vai pegar mais um ponto Ó Agora vamos descer aqui, ó Fazendo voltinha Um, dois, três Como eu não vou fazer mais Vou sair fora Aqui tem uma, duas, três voltinhas Aí eu vou pegar aqui Aí eu vou pegar aqui o ponto Pra fazer a quarta voltinha E pegar mais dois pontos Porque aqui eu tenho que pegar só três pontos Tá? Nesse pedacinho aqui Ó Agora vamos fazer a quarta carreira Ó A quarta carreira Vocês vão fazer assim Vai aqui, ó Vai pular uma carreira, ó Pula essa Pega a próxima Deixa eu tirar o alfinete Porque senão vai atrapalhar Pronto Ó Pula essa carreira aqui E pega a próxima Tá? Pula uma E pega a próxima E aqui Vai pegar Três pontos Ó Três pontos Tá bom? Esse aqui é o alfinete, hein? Pronto E aqui a gente vai fazer assim, ó Voltinha, ó Vai vir pra cá, ó Tá vendo? Pra cá Vai vir Uma voltinha Ó Ó, gente Quando Deixa eu explicar uma coisa Que eu não expliquei aqui Pera lá Ó Pula uma carreira Pega um Dois Três Aqui, ó Tem quatro pontos Ó Tá? Tem quatro pontos Vou deixar um Pega só três Tá? Três pontos Tem que ser bem certinho aqui Senão não dá certo Ó Três pontos Aqui, ó Tem que ser igual Tá aqui, ó Um, dois, três Eu vou fazer Um, dois, três Eu vou fazer Essa aqui, ó Tá? Então Um, dois, três Aqui, um, dois, três Tem que ser igual Aí vamos fazer aqui, ó Quatro faltinhas Uma Duas Três Ó Três Três E Três 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 E quatro Quatro Voltinhas Pera lá, gente Eu acho que eu vou fazer Esse aqui primeiro Que vai embananar A cabecinha de vocês aí Pera lá Eu vou fazer aqui primeiro, ó Fica mais fácil, tá? Ó Vou fazer a quarta carreira aqui, tá? Ó Quarta carreira Fica mais fácil Ó Aqui Porque depois eu ia ter que passar por cima E fica mais difícil Então eu vou pegar aqui, ó Uma Ó Um ponto Dois Três Aqui, gente, ó Vou pegar Pera lá Ai, gente Cadê a amostra? Acabei esquecendo aqui Tá? Já lembrei É aqui, ó Por cima, ó Por cima desse amarelo, tá? Tava esquecendo, hein, gente O vagonite é assim A gente A gente Às vezes esquece Tá? Por isso que tem que ter a amostra Ó Não é que esquece Fazer o vagonite É o lugar A posição Ó Vai pegar todos os pontos Que tem aqui, tá? Todos eles Ó Aqui Tá bom? Fica mais fácil assim Porque ela pode fazer Pode fazer de outro jeito aqui, ó Mas eu não quero Aí agora Aqui, ó A gente vai vir aqui No pezinho da folha Bem no pezinho aqui, ó Tem duas metades Eu vou pegar aqui, ó Só Uma metade, ó Uma metade do pezinho Da folha aqui Ó E vou procurar, gente Colocar Tem essa amarela aqui, ó Eu coloco a agulha aqui assim, ó E ela encosta direitinho aqui, tá? Pra não tapar Tanto a amarela Agora Eu vou vir aqui, ó Vou pular um ponto E pego o próximo aqui, ó Tá? Aqui tem um ponto, ó Ó Aqui, ó Um ponto Aí eu vou pegar esse, ó Ok? Acho que deu pra ver, né, gente? Ó Peguei? Agora eu vou voltar aqui, ó E vou pegar o outro A outra metade aqui Do pezinho da folha Ó A outra metade Ó Tá? Aqui E, ó Fez uma pétala aqui, ó Pezinho da folha Agora aqui, ó Vamos subir aqui, ó Vamos jogar a folhinha pra cá, ó Jogar esse ladinho aqui Aqui por baixo tem um ponto, ó Ó Achei Tá vendo? Pega a agulha A ponta da agulha Faz isso, ó Que você vai achar o ponto aqui, ó Ele vai Ele tá bem aqui por baixo Dessa fita Aí pega aqui Pegou ele Pega mais um Três Ó o outro aqui embaixo, ó E quatro Tá? Tá por baixo Tem quatro pontos aqui, tá? Vamos pegar aqui a fita Puxa a agulha Ó Arruma aqui direitinho a fita Tá? Ó Aqui também tá o segredo, ó Joga aqui, ó Segura aqui, ó Bonitinho, tá? Pra poder ficar aqui Vamos fazer aqui a mesma coisa, ó Vou vir aqui, ó No pezinho da folha Pego só a metade, ó Do ponto, tá? Só a metade do ponto Pronto Pronto Aí vou vir aqui, ó Pulando esse ponto aqui Pegando o próximo aqui, ó Pego ele inteiro E faço isso Ó Aqui Aí volta aqui, ó Pega aqui o outro lado A outra metade Do ponto Aqui, ó Tá? Agora vamos subir aqui, ó Do ladinho da folha Aqui por baixo Tem um ponto, ó Joga a fitinha pra lá E pega o ponto que tá aqui por baixo Pego mais um Mais um Três E aqui por baixo tem outro, ó Aqui, ó Tá? Eu vou fazer isso, ó Olha ele aqui Peguei Ficou quatro pontos Ficou quatro pontos Tá bom? Ó Quatro É Fazer aparecer na fita aqui Que fica melhor Agora aqui, ó Vamos fazer a mesma coisa Ó, gente Metade Puxa Ó Aqui, ó Vou vir aqui, ó Pulo um ponto Pego o próximo Ó Próximo Aqui Ó Aí vou vir aqui O outro ladinho Aqui, ó Peguei a outra Metade do ponto Ó Arruma, tá? Arruma direitinho Pra não ficar torcido Senão fica feio Tá bom? Agora aqui, ó Vamos subir aqui, ó Aqui por baixo, ó Pega um ponto E vamos sair fora Com três pontos É três É três pontos Deixa eu ver se é três É quatro pontos, tá? Ó Um, dois, três, quatro Tem que ser igual aqui, ó Um, dois, três, quatro Tá? Tudo igual Se caso Um lado Der menos Que o outro Aliás Dar mais Que o outro Aí depois Arruma Coloca tudo igual, tá? Vamos supor Que aqui Deu cinco Aqui deu quatro Pega só quatro Ou então É Corta, sei lá Alguma coisa Assim tem que fazer, tá? Não pode deixar É Um lado Maior Do que o outro Aí vamos supor Que aqui tem só Tem um, dois, três Quatro Eu peguei cinco Eu tiro Deixo nos quatro Porque aqui tem quatro Tá bom? Agora eu vou fazer a Deixa eu ver Uma, duas, três Quatro A quinta carreira Olha a quinta carreira Gente, ó Aqui, ó Pega aqui Um, dois, três Quatro Ó Ó Tá vendo? Aí eu vou pegar Esse ponto aqui não Vou deixar ele fora Um, dois, três Ó Um, dois, três Tá? Se vocês quiserem pegar Pega Vai ficar cinco pontos Tá? Vou pegar Pera lá Três, quatro Tem ele aí Eu vou pegar Tá? Quatro Pera lá Calma aí Que ainda não terminou Ó E aqui por baixo Ó Tem um ponto Eu vou pegar ele Tá? Só faz isso aqui Ó Com a mão Pega ele Tá? Então ficou Cinco pontos Ó Eu vou prender aqui Porque Não pode sair Ó Cinco pontos Agora aqui O que que a gente vai fazer? Ó Vai vir aqui Passa aqui por baixo Ó Por baixo da pétala Ó Aqui ó Tá aqui Tá vendo? Ó Ok? Vamos subir aqui Ó Vai vir aqui Ó Joga com a agulha Procura ele Aqui ó O ponto tá aqui embaixo Ó Tá aqui bem por baixo Gente Deixa eu ver Ó Tem que ser com a ponta Da agulha Tá? Acha ele E pega Peguei Aí ó Peguei o ponto Aqui Tá vendo? Aí ó Dois Três Quatro E aqui vai pegar O outro aqui Ó Vou pegar esses quatro Primeiro aqui Tá? Ó Peguei Tá? Ó Meu Deus Errei aqui Não é assim Errei Errei Acho que não Deixa eu ver Um Errei aqui Errei Era lá Calma aí Pronto Ó Aqui eu vou pegar Aqui o ponto Tá difícil Pra achar ele Aqui Não tá achando Dois Três Eu vou pegar Vou fazer daqui Fica mais fácil Tá? Ó Não fica Tá vendo? Quero mudar pra vocês Pra ficar mais fácil Mas não dá Olha lá Tá muito apertado aqui Deixa eu arrumar Pronto Pronto Agora vai dar certo Tá? Vai aqui por baixo Ó Pega o ponto Pega dois Três E calma Tá? Não precisa correria Aí Pronto Consegui Tá bom? É porque esse começo aqui Ele fica maior mesmo Aí ó Um Dois Três Quatro Aí vai aqui por baixo Ó Aqui por baixo Pega logo aqui Os quatro pontos Aqui é meio Complicadinho Tá gente? Mas consegue Ó Vai vir aqui Ó Por baixo Aqui ó Pega o ponto Que tá aqui Ó Peguei Ó Só essa parte Que é meio Complicadinha Mas dá pra ir Tá? Aí vai voltar Aqui novamente Ó Passa por baixo Ó Por baixo Vai subir Aqui ó Aqui ó Vai achar o pontinho Que tá aqui ó Já achei Aqui ó Aí eu vou pegar Agora aqui ó Um Dois Três Quatro Se quiser Já pegar de uma vez Pega tá? Mas eu gosto De pegar primeiro Os quatro Aí depois Eu acho O pontinho Ó Tá? Arruma direitinho Primeiro Tá? Ó Aqui ó Agora aqui Eu vou pegar O pontinho aqui ó Que tá aqui embaixo Ó Tá por baixo Tá? Peguei Ó Pera Eita Aqui é Eita 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 Essa agulha Não tá legal Essa agulha Tá muito grossa Pra eu pegar aqui Pronto Agulha mais fina Ó Peguei Tá? Aí eu vou vir aqui ó Vou vir aqui por baixo Da pétala A fita aqui também ficou curta Ó Eu não gosto Eu gosto que fica maior Ó Agora eu vou subir aqui Vou passar aqui por baixo Ó Peguei o ponto ó E vou pegar aqui ó Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco Aqui eu peguei o primeiro E vou pegar mais quatro aqui Dois Três Quatro Aí vou pegar de dois Vem de três aqui Depois eu pego mais dois Porque a fita tá curta Tá? Ó Por isso que eu não gosto De fita Olha o tamanho Eu não gosto assim Eu gosto que sobra assim ó Um, dois, três Quatro Cinco Bom Um pouquinho complicado Mas dessa maneira Ainda é melhor ainda Tá? Aí depois aqui ó Já dá uma arrumadinha Depois tá? Ó Tá bom gente? Aí ó Eu vou vir com uma segunda parte Porque senão vai ficar muito longo Aí na segunda parte Eu vou dar a metragem da fita Pra fazer esse tamanho aqui Tá? E Então até a segunda parte Ok? Terminando esse bordado Fazendo a segunda parte E a finalização Tá bom? Bye bye Tchau